Olá, desde já o nosso muito obrigado pela sua atenção. O programa de hoje vai tratar de um dos maiores eventos realizados pela Universidade, o CONIGT, Congresso Internacional de Gestão, Tecnologia e Inovação, que vai acontecer de 2 a 8 de outubro. Esta é a terceira edição do Congresso que já trouxe nomes importantes do cenário nacional e internacional. Na primeira edição tivemos, por exemplo, o astronauta brasileiro Marcos Pontes. No ano passado tivemos a presença do navegador brasileiro Amir Klink. Em seguida, você vai ficar sabendo quais serão as atrações desta edição. Aguarde só um instante. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erixim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erixim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Gestão, tecnologia e inovação. Estes são os temas centrais da terceira edição do CONICT, que vai acontecer de 2 a 8 de outubro. Para falar sobre mais este grande projeto, estão aqui conosco os professores Adilson Stankiewicz, coordenador do evento, Alexandre Junges, da área de Engenharia de Alimentos, e Aldecir José Teodoro, da área de Ciências Contábeis. Bem-vindos a todos. Em primeiro lugar, professor Adilson, qual o grande objetivo do Congresso? Muito bem, Ademar, é um prazer estar aqui para nós falarmos deste grande evento, já se consolidando, então, na sua terceira edição, que é o nosso Congresso Internacional de Gestão, Tecnologia e Inovação. O CONICT, hoje, ele está reunindo quatro grandes áreas. Então, ele reúne lá as áreas das Engenharias e Ciências da Computação, a área das Ciências Agrárias e da Terra, a área das Ciências Exatas e a área das Ciências Sociais Aplicadas. São 13 cursos participando aqui, é muita gente envolvida, mais de 90 atividades, mostras científicas, palestras com pessoas renomadas. Então, é a oportunidade de nós trazermos expoentes nacionais do conhecimento para a nossa cidade, trazermos essa questão da divulgação do trabalho científico para mostrar para a comunidade, para mostrar para as nossas empresas, mostrar tudo aquilo que a nossa universidade faz em muitas das suas grandes áreas. Então, os objetivos, eles são bastante amplos e bastante ousados também. E quais são os convidados, então, deste ano? Nós temos como palestrante âncora, o palestrante principal do evento, o doutor Uziris Silva. O doutor Uziris, ele é um coronel da aeronáutica, hoje reformado. Ele foi um dos primeiros presidentes e um dos fundadores, um dos líderes do grupo que fundou a Embraer. Também foi presidente da Petrobras, foi ministro de Minas e Energia. Enfim, uma pessoa que marcou positivamente a história do país nos últimos 50 anos, nós podemos dizer. Então, é uma pessoa com uma bagagem de conhecimento técnica, ele é engenheiro aeronáutico, formado pelo ITA, mas também de conhecimento humano, de conhecimento político, de conhecimento econômico. Ele conhece muito a conjuntura desse país nos últimos 50 anos. Com certeza, uma das pessoas que marcou a história do Brasil em todo esse período. E vai ser uma oportunidade única de nós podermos acompanhar uma pessoa desse nível, desse quilate aqui, que vai falar sobre engenharia, mas também vai falar sobre política, também vai falar sobre a questão econômica, também vai falar sobre as vivências em geral que interessam muito aos nossos acadêmicos e à nossa comunidade. É o nome certo para falar de gestão, tecnologia e inovação, né? Como ele mesmo diz lá no seu histórico, o Brasil não tinha fabricação de aviões lá na década de 50, 60. E quando eles falavam que iam fabricar aviões, chamavam eles de loucos, né? E hoje a Embraer é líder mundial nesse setor. Então, realmente é uma pessoa que sonha, que inova, que conhece muito de gestão. Embraer é um exemplo de gestão. Acho que é a pessoa ideal para abrir esse nosso congresso. E interessa a todas as áreas, né? Independentemente da área de conhecimento. Mas nós temos outros também importantes palestrantes. Nós temos o doutor Jorge dos Santos. O doutor Jorge, ele é um brasileiro, mas na verdade, hoje já é mais alemão do que brasileiro. Está há 30 anos na Alemanha. É diretor de um dos maiores institutos de pesquisa na área de engenharia na Alemanha, que é o Helmut Holtz Institut. E ele é um grande especialista mundial em soldagem. Essa é uma área que interessa muito para a nossa indústria metal-mecânica. Ele vai vir falar sobre esse trabalho entre as universidades e as empresas, como acontece lá na Alemanha, como que o Instituto de Pesquisa faz essa integração, né? Como que eles trabalham. Então, com a transferência de tecnologia, acho que isso interessa muito para o nosso empresariado, para o nosso setor técnico aqui, né? E que, só um adendo, professor, e que a universidade já está encaminhando já há alguns anos alunos daqui para fazer estágio na Alemanha, né? Isso, já tivemos cinco alunos lá nesse instituto e apadrinhados aqui pelo doutor Jorge. Então, vai ser um prazer poder receber ele aqui e poder trocar essas informações, né? Nós já estamos nesse trabalho, assim, bastante avançado, né? Mas não quero também falar muito dos outros aqui. Eu gostaria que os colegas também divulgassem um pouco os outros palestrantes, que, nossa, é uma grade muito grande e pessoas muito qualificadas para esse evento que a gente preparou esse ano. Professor Aldecer, quais as atrações da sua área aí? É um prazer, né? Muito obrigado por a gente participar novamente do programa, né? Esse ano, como o professor Gilson comentou, as ciências sociais aplicadas também estão participando, né? Do evento do CONIGD, que aí envolve a administração, as ciências contábeis e o direito, né? E a arquitetura, que está dentro da área das ciências sociais, mas também está junto com as engenharias, né? Então, dentro dessa ideia do CONIGD, né? Então, nós temos aí um dos nossos palestrantes da nossa área, né? Que é o Alexandre Acosta, né? Que é o que vai falar aí sobre quatro gerações e uma empresa. Que também envolve aí a questão de gestão das empresas, envolve o processo de sucessão das empresas, né? Que nós entendemos aí que é um ponto extremamente importante também para ser tratado. Porque você tem tecnologia, você tem inovação, mas também você tem o processo de sucessão empresarial, né? Como é que vai acontecer, muitas vezes, essas inovações no decorrer do tempo das empresas, né? Dentro da área também das ciências sociais, aí nós temos duas conferências, né? Que a gente vai tratar a nossa participação dentro do Congresso também de uma forma um pouco diferente em função daquilo que a gente já tem participado dentro dos congressos, né? Hoje, não só uma conferência no sentido de como fazer as coisas, trazendo novas ideias, mas ouvindo pessoas que já fizeram. E como é que foi essa vivência deles para a construção das empresas onde eles atuam, né? Então, nós temos na terça-feira a palestra com o senhor Adelar Parmegiani, né? Que é o diretor-presidente do Cicred, onde vai trazer aí toda a ideia do Cicred e como o Cicred chegou, aonde ele está hoje, né? Com a relevância, a expressão dentro do cooperativismo, né? E na quarta-feira, nós temos aí, então, a participação do Carlos Speltri, que é o gestor de marketing da Pessim, que vai trazer toda a questão de gerenciamento de projeto e inovação. E trazendo aí o case de um produto deles, né? Que tem muito sucesso, né? Para também a gente entender um pouco como é que funciona essa questão empresarial. Aí você sai um pouco da ideia do livro, da parte teórica e trata especificamente com as pessoas que construíram essas marcas, construíram parte da história dessas empresas. Nós teremos, professor Alexandre, bem-vindo também ao senhor, atrações internacionais, né? Na terça-feira teremos, então, a palestra do Aníbal Manuel Blanco, que ele é da Universidade Nacional de Sur, da Argentina, né? Ele é formado em engenharia química, doutor em engenharia química. E ele vai falar um pouco sobre modelagem matemática, aplicação de modelos, entre outros. Ele tem em torno de 20 artigos internacionais, então, é uma pessoa de nome na área. Patentes, livros. Então, a gente vai trazer esse senhor que vem da Argentina, do sul da Argentina, falar um pouco sobre a experiência dele internacional na área de engenharia de alimentos, engenharia química, agregando valor ao Conigte. É, me parece que a universidade está se especializando em trazer gente do exterior. E eu acho que essa conjunção de conhecimento nosso com o exterior, nós dando a nossa contribuição, eles trazendo a contribuição do exterior, me parece que isso aí é a verdadeira geração de conhecimento. Hoje o conhecimento não é mais local, não é mais. Hoje tem que disseminar e receber também, né, professor? Isso mesmo. Cada vez mais a gente tenta buscar profissionais de nomes da área, diversas áreas internacionais, para mostrar as experiências. O que ocorre fora do Brasil, fora de Erechim? O que está acontecendo fora da nossa região? Isso é essa troca de experiência, esses contatos, muitas vezes, que leva a parcerias, projetos, futuramente de pesquisa. Que é fundamental para a área. Tanto para a área acadêmica, quanto para a área industrial. Essas conferências é que são coletivas, são destinadas a todo o público-alvo, porque haverá uma programação separada para cada área, não, professor Adilson? Mas, na verdade, o Congresso é multissetorial, então o interesse vai da pessoa. Por exemplo, eu sou um acadêmico de engenharia elétrica. Eu não preciso fazer as atividades que a engenharia elétrica propõe. Eu posso fazer, por exemplo, assistir a palestra do doutor Parmegiani, ela do Cicrede, ou então participar da palestra do Blanco aqui, da engenharia química. Tudo vai dos interesses da área em que atuar. E mesmo ela é aberta à inscrição de pessoas fora da universidade, né? Nós queremos atingir também a comunidade e o mercado de trabalho. Então, há uma gama muito grande de atividades aqui nas mais diversas áreas de interesse. Quando você faz a sua inscrição, você já ganha um geral de atividades que vão de segunda até sexta-feira, né? E ainda você pode se inscrever em cursos à parte, montrando o seu menu. Então, a gente convida, né, quem tiver interesse a conhecer a programação. Então, clica lá na nossa página da URI, www.uricer.com.br, e vai no link com o NICT, vai abrir, então, lá toda a nossa grade de programação. E quem tiver interesse, então, pode fazer a sua inscrição, né? Como eu falei, aberta à comunidade aí também, para vir participar. Assistir uma palestra do Quilat, de pessoas como o doutor Osiris, assim, é uma oportunidade única, né, para a nossa comunidade aqui. Então, a gente estimula com muita veemência que as pessoas venham participar do nosso congresso e participar de todas as atividades. Eu vou dar um exemplo aqui, Ademar, por exemplo, na terça-feira, né, nós temos aqui três páginas, quase de programação, algumas atividades que nós temos... O cartaz é grande, as pessoas podem escolher à vontade, né? À vontade, perfeito. Então, nós temos aqui visita técnica na empresa Kerber Mix, que é uma parceira nossa, oficina de Corel Draw, durante a tarde, minicursos sobre escoamentos multifásicos aplicados em indústria de petróleo, bastante específico da engenharia mecânica, conferência de aplicações e elementos finitos, com o doutor Márcio Wahlberg, um workshop de soldagem na área de engenharia mecânica, minicurso de CFD, indústria 4.0 do conceito da aplicação, hoje falando sobre a questão da integração entre a automação e os sistemas de gestão nas indústrias, algo muito interessante aqui para a nossa área metal-mecânica. Conferência Conexão de Inversores da Rede Elétrica, aplicado a sistemas fotovoltaicos, ministrado pelo doutor Humberto Pinheiro, da Federal de Santa Maria, um expoente dessa área. Light Steel Framing, um curso da engenharia civil, programa dos arquitetos e engenheiros de madrugada, esse programa aqui é um programa bem legal, uma brincadeira que se faz, o apresentador, o senhor Teodolito Gentili, que é um dos nossos professores com o Codinome. Conferência Otimização de Processos Industriais, promovido pelo pessoal aqui da Alimentos, da Química e Companhia. Conferência Manejo de Culturas Agrícolas, visando a alta produtividade, sendo o pessoal da agronomia, da engenharia agrícola. Fábricas Inteligentes do Futuro, o Case do Cicred, Alterações Climáticas Global, com o Alisson Dau Lago. Quer dizer, são muitas, muitas, muitas atividades nas mais diversas áreas. E isso que é bacana nesse congresso, é essa multidisciplinaridade. Nós estamos há quase, menos de um mês, né, do evento. E qual tem sido a recepção, professor Aldecer, tem sido o interesse, me parece bastante expressivo até agora. Sim, hoje nós estamos com um número bem significativo já de inscritos, né, então a gente até informa, né, a comunidade, né, que a gente tiver interesse, né, que não deixe para os últimos dias, né, porque, como o professor Adilson falou, tem muitas, algumas das atividades, nós temos algumas limitações de pessoas em função dos espaços, né, mas é, está bem adiantado a participação, né, e está aberta para toda a comunidade, né. Dentro da ideia que tu falaste ali, nós estávamos falando da questão da disseminação do conhecimento, eu acho que é extremamente importante também, né, a lembrança aí da questão da amostra científica, né, que nós temos também durante o nosso evento, né, que até o professor pode comentar de uma forma mais pontual, né, a questão da amostra, que é uma disseminação de conhecimento, né, dentro do nosso Connect. Essa amostra vai acontecer na quinta-feira, dentro do congresso, vai ser na modalidade de pôster, então a gente tem uma estimativa de, em torno de 180 inscritos nessa modalidade, onde o aluno de graduação ou pós-graduação venha expor o seu TCC, a sua monografia, a sua pesquisa, isso é para engrandecer o evento, né, para mostrar o que vem acontecendo na área acadêmica, o que se vem fazendo nas diversas áreas do conhecimento. Então, essa é uma forma de apresentar o que você faz lá no seu dia a dia, lá no seu laboratório, lá no seu local de estágio, muitas vezes. É, e a parte de pesquisa é extremamente importante na geração de conhecimento, e aí que pode aparecer interesse até do setor empresarial no desenvolvimento, na compra desta ideia, né, e da aplicação na sua prática mesmo, né, professor? Perfeito, é um momento muito interessante dos investidores, dos empresários, virem ver aquilo que a universidade está produzindo, né, e não só a nossa universidade. Como o professor Jung destacou, nós recebemos trabalhos aqui do Brasil inteiro, e de N instituições, então é uma grande oportunidade de você ver o que está se produzindo nessa área, dessas quatro grandes áreas que estão envolvidas no evento, a nível nacional e, quem sabe, internacional, e se a gente tiver algum trabalho de fora também aí no Congresso. Mas, até agora, o nível de inscrição está muito bom, uma procura muito grande, muito grande também pelos trabalhos, né, a gente agradece aqui ao pessoal do Comitê Científico, que vai fazer a revisão de todos esses trabalhos, quer dizer, trabalho por trabalho é lido, revisado, orientado, né, se necessita fazer alguma correção ou não. Enfim, é um trabalho bastante extenso, vai gerar anais, esses anais geram dividendos em forma de publicações registradas, né, para os nossos pesquisadores também é bastante importante. Então, há N objetivos aí no Congresso e N atividades linkadas dentro desses objetivos. Como é que a comunidade pode ficar a par, realmente, do que a universidade está produzindo em termos de conhecimento? Este evento, esta amostra é aberta ao público também? É aberta ao público, acontece na quinta-feira, no dia 5 de outubro, das 18h até as 20h45min. Então, o pessoal pode vir, as escolas que quiserem participar, quiserem fazer um contato com a gente, né, também para vir e visitar, acho que é um momento bem interessante. Outro momento interessante do nosso Congresso, Adhemar, é aquele momento que nós vamos estar com o Campus 2 aberto à comunidade no domingo. No domingo nós vamos ter uma amostra lá de carros antigos, modificados, carros de competição, etc. e vamos estar com uma atividade toda lá preparada para receber as pessoas da comunidade. Essa é uma ideia de aproximar a universidade da comunidade, né. Vai acontecer também uma palestra, claro, porque é um evento também acadêmico. Então, nós temos uma palestra sobre a evolução das tecnologias automotivas lá no campus. vai ter um festival de food trucks, etc. lá, mateada, quer dizer, para passar um dia diferente lá com a gente no Campus 2. Trazer a família e vir conhecer os carros, ver essa beleza que é os carros antigos modificados. Acho que é uma grande oportunidade para que a família também conheça um pouco mais da universidade, né, que nem sempre existe esse espaço, né. A universidade sempre está aberta, mas a família nem sempre consegue ver realmente o que está acontecendo dentro da universidade, né, professor Alessio? É, dentro dessa ideia, desse evento no Campus 2, né, vai ser um momento também que nós vamos estar com os laboratórios abertos. Vai ter o pessoal trabalhando dentro dos laboratórios, no sentido de mostrar como é que funcionam os nossos laboratórios e para que a comunidade também conheça a expressão da nossa universidade. Porque muitas vezes você passa, quando você passa apenas na frente, você muitas vezes não tem conhecimento de tudo aquilo que é produzido em termos de conhecimento e aquilo que os nossos alunos têm acesso em termos de laboratórios e a qualidade dos nossos laboratórios. Então, é um momento importante para que a família conheça até onde é que o seu aluno está estudando, né, qual é a estrutura que é oferecida para o nosso aluno. É, a gente nota isso principalmente quando isso está previsto, mais adiante também, uma visita especial dos alunos do ensino médio da região quando virão para essa visita, para conhecer as suas futuras profissões aí, mais para o final do ano. Então, me parece que esse é um momento extremamente importante porque a família gosta e quer conhecer aonde o seu filho está estudando. E me parece que conhecer o ambiente universitário também, e buscando a integração entre família, aluno e universidade, me parece fundamental. Perfeito, perfeito. Então, é um momento bacana da comunidade vir interagir com a gente e conhecer um pouquinho do que é esse ambiente universitário. Lá o Campus 2 é muito bonito, está beira de um lago maravilhoso, o clima já lá em outubro vai estar bastante ameno, então venham realmente curtir esse dia com a gente. É importante lembrar os nossos patrocinadores, o Psoe Jung vai listá-los aqui. Então, o evento foi realizado pela Uri Lixin, né, em parceria com o CREA, então o CREA RS vai ser a realização a Uri e o CREA. Então, teremos patrocínios a Plaques Metal, a Duo Formaturas, a Capes, o Harbouring e a Engie, que serão os patrocinadores do evento, assim como diversos apoiadores que estarão apoiando esse evento. Muito importante a participação desses parceiros, nos ajudam a viabilizar o evento, né, é um evento que tem um custo bastante considerável e sem essas parcerias ficaria muito mais caras as inscrições, as inscrições são muito baratas para um evento desse tipo. A gente já aproveita para divulgar e que as pessoas realmente venham participar com a gente, então é um esforço muito grande para que as coisas aconteçam. É, isso mostra também, né, professores, que a universidade também é muito parceira, mas as organizações também são muito parceiras da universidade, porque só com a união do esforço é que a gente consegue gerar, além do conhecimento, o desenvolvimento. É, é um momento importante, né, como o professor Adilson ponderou, a questão da participação, e eu vejo, além da participação financeira das empresas, né, no sentido de nos auxiliar na viabilidade do evento, é eles também acreditarem no evento, porque a questão da importância das empresas no sentido da acreditação delas. A universidade tem potencial, nós temos acadêmicos, como o caso da Mostra Científica, são trabalhos que são desenvolvidos pelos nossos acadêmicos, e muitas vezes esses trabalhos acabam surgindo momentos de reflexão para as empresas e também soluções para as nossas empresas, como já aconteceu aí dentro da área das engenharias, né, há soluções criadas pelos nossos alunos, pelos nossos acadêmicos, que vieram melhorar os processos produtivos das empresas. Então, além, eu considero que, além do patrocínio da questão financeira, muito mais importante é a questão de acreditar no evento e acreditar no potencial da universidade, porque isso faz com que a gente gere, além de conhecimento, inovação dentro das empresas. Muito bem. As inscrições, elas estão abertas, então, até o dia 29 de outubro, e quanto antes, quem tiver interesse em se inscrever, melhor, porque há faixas de valores com datas específicas, quer dizer, com alguns descontos aí. Então, a gente já convida o pessoal que venha realmente a se inscrever com a maior brevidade possível. Só uma observação até setembro, né, professor? Ah, desculpe, até setembro, isso mesmo. Então, 29 de setembro. 29 de setembro. 29 de setembro, dia 2 de outubro, começa o congresso. Dia 2 começa o congresso. Eu queria, para encerrar, me parece que apenas que cada um fizesse uma análise breve, para onde caminha o CONICT daqui para frente, já que a nossa universidade já está, 50% da universidade já está envolvida nisso. Falta pouco para chegarmos aos nossos, totais, todos os cursos, né? E aí, professor Alexandre? Olha, isso só falta um meio de cada vez mais, cada vez mais viabilizar o evento. Cada vez mais a gente consegue trazer pessoas importantes, internacionais. Isso cada vez mais aumenta, estimula, instiga o aluno a ver o que tem fora, de erichinho ou do bracinho, assim, em termos de tecnologia, de inovação, de gestão, o que se faz mundo afora. Isso cada vez mais a gente quer trazer para os alunos. O evento começou com a área da engenharia, agora já está em várias outras áreas, né? Ele iniciou dentro da área da engenharia, né? E aí a gente tem que render os agradecimentos ao professor Adilson, né? Que capitanhou essa ideia de integração. Hoje nós temos aí as ciências sociais aplicadas integrando aí o CONICT. E é um desafio, eu acredito aí que é um desafio que nós temos aí para os próximos CONICT, né? Nós trazermos aí a integração e chegar, como tu falaste aí, a integrar todos os cursos da universidade. É um desafio que a gente tem aí para o futuro. É um evento que chega então na sua terceira edição com aproximadamente 900 a 1.000 inscritos. É um contingente bastante grande de gente, uma grande quantidade de áreas e cursos envolvidos. e a gente espera que cada vez mais essa integração continue. É uma oportunidade a gente trazer, como falou o professor Jungus aqui, novas pessoas com novas ideias para a nossa comunidade e isso sempre é importante para o nosso desenvolvimento enquanto comunidade, enquanto região. Então, agradecemos a todos que acreditaram no evento, estão acreditando. Agradecemos a todo o apoio da nossa direção que comprou a ideia já desde o começo e está nos dando apoio irrestrito em todas as ações. Muito obrigado. Ok. O nosso muito obrigado, professor Adilson, professor Aldecir, professor Alexandre. E o nosso muito obrigado, mais uma vez, aos nossos telespectadores que sempre nos prestigiam neste horário. Agradecemos a atenção de todos até a semana que vem com novas informações, outros assuntos estarão em destaque também aqui no nosso programa. Até lá. Transformar, mudar, juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uri Erechim, transforme sua carreira, mude sua vida. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas Uri Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas Uri Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da Uri Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas. Essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uri Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Mude sua carreira. Mude sua carreira.